Tudinho ali na fila, vai levar tudinho Tá tudinho na... Os caras fizeram fila, viado Vai Tem um da leste, aí esse daí é do norte Vai, Fábio Fala, galera! Beleza, vamos lá, sem afogação Eles já caíram uma vez, pediram aí reme E nosso time vai com tudo pra cima deles Tem umas peças fundamentais do time deles Maia Noza é superior Isso só é a cerveja que desce redondo Raiknik É mesmo ali, caralho Tem um ganando balanagem? Tem B, tem B roxando Tem não, acho que não Opa, já acertei o moleque que tá ali no meio Eita, caralho Dois no meio Pei Ai, tá menino Esse André quer ficar com o palhaçado Agora é a arma que ele tá, mano Eita porra, granada Só é granada na minha testa 71 do cara do meio Caramba, acertei ele Tem que varar não Tem não, tem não Eles tão na frente da base aí Tem a base deles O Fábio dando as costas pros caras aí O cara não veja, né? O que faz? Olha o André, olha o infinito Olha o ar, cara Vai um pro ar, cai um pro ar Ah, o André tá, o André tá Foi mal, foi mal Desculpa aí Ele é tomando um burro do André O Fábio tomou O Fábio tomou O Fábio parecia um amuriçoquinha Pulou e tomou Olhando, olhando Carmelho, tu vai dar a cara mesmo Ah Sabe o que minha vó falou? Ah Todo o que gosta da tua voz Ah é? Uma voz de boiola do caralho Se ela fosse 30 anos mais nova eu pegava Tá doido, né? Eu quero a D9 e D2 Leandro, então vamos ir assistir teus vídeos? Sei lá, acho que não As vezes Reza pra não ver esse vídeo Tudinho ali na fila Vai levar tudinho Tá tudinho na Eita Não agotou mal, hein? Não agotou mal, hein? Não agotou mal, hein? Ai meu Deus Os caras fizeram fila, Viara Desgraçada agora, né? Não, esse peta vai ficar da hora Os caras fizeram fila, Viara Não agotou mal, Viara Não agotou mal, Viara Não agotou mal, Viara Não agotou mal, Viara Nem agotou mal, Viara Nem agotou mal, Viara Ai, errei Caramba O cara me acertou Lá da janelinha Eu errei ele, Viara Tem meio dois Flechou Acho que vou entrar a varanda Porque tem que olhar a varanda Eu to de lado Tem dois na base com o Novak Ah, não pega não Dois na base Tá tudo na base Tem três no caminho Tem um caminho da base aí, ó Canada de fumaça Eita, Mitzão Escapou Que o cara errou, viu? Vai roxar pra tu aí, Mitzão Bomba de fumaça Vou comer Não consegue olhar a varanda não, Fabrinho? Não Tava entrando varanda aí, ó Boa, Fabrinho 95 do Bui Botei um bar... Dois barzinhos Ai, varanda Lasca ele, lasca ele Ah, miséria Pulou no pescoço dele Boa, moleque Quero ver rai-lata, hein, Pedro Quero ver rai- Opa, fundo, 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 fundo Fundo, fundo Falei? Tem outro, tem outro Tem outro Tem outro, tem outro Aí, ó Tem outro, cara Vestos venceram Tá bom Tá bom Vão parar de malhar Vão parar, moleca Jair, vum Bate, é vento, bro Ok, ué, velada De fumaça Bate pra que, cara? Bate pra que, cara? Bate pra baixo Lá na janelinha tem FR aqui, filho FR é o... FR de cu, é rola, mano Vão pra essa FR aqui Eita, porra Deixa um pra nós aí, cara Tá jogando sério? Que isso, cara É só um... É só mais um... É só mais um beta da janelinha, velho Ai, 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 ai Falei mal aí, chapim Tá na base Tá na base Tá na base Vão fazer... Ah, moleque Esse vai ser na facoz, hein Missão completa Tá dentro Mas que venceu Ah Faz uma campanha aí no YouTube Hashtag Saia da Bag É, pronto, tá aí Ok, mexam-se Campanha Faca aí Ó o cara Ó o cara Deve pra ganhar um round aí Faca aí, faca aí Fala aí Puxa VIP Ui! Ai, foi mal, chapim É B É B É B É B Ah, 80, cara Tá aí, passou, Mitz Caralho Tem dois aí, dois, ó Dois águas Entrou, B Três, três águas Pode desruxar, Fabio Pode desruxar Pode desruxar Pode desruxar Tôs costas Tôs costas Tôs costas Tôs costas Tôs costas Aê, mole Eu não tô mole Não, eu não tô mole Não Camarai tem Camarai tem Tá dentro do B Dentro do B Dois dentro do B Dentro do B não Não passou ainda Não passou não, passou não É Flash Três Tôs costas Dentro do B, não, viado Passou ainda não, André Três e quatro Tôs costas Tá dentro do B, lá dentro do B Tá não, tá aí, ó Tô dizendo Caiu o C4 Vai, Fabio É teu, Fabio Caralho tá catando cabaré Coloco tudo em você Cabaré, ó É festa Voltando Tá voltando aí pra tu Não, filho Ele foi pro B, viu Foi não, tá aí Alguém plantou a bomba Aí, falei? Tava no B, viu? Porra, meu fone 29,90 Ó o Fabio Vai varar o cara Vai, Fabio Vara o cara igual como te vararam Bomba na área B O moleque vai levar um filho Um de HP Vai morrer, cara O que que faria, pai? Aê, mole É pra dar emoção, né, Fabio É Tá dando uns tiros pra assustar Tá dando uns tiros pra assustar Tá dando uns tiros pra assustar A bomba foi desativada como sucesso Ah, que maria Putaria Ao contrário de alguém Tava com as pessoas, né, cara Tá pesando aí no meu colo, mano Vamo junto na tática, hein Vamo matar, cara Vamo matar, cara Caraca 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 de fumaça Não vou citar nós O cara tem equipamento bom Tudo bom do melhor E tá assim, mano Ah, errei de novo esse cara Não vou citar nós Não vou citar nós Não vou citar nós Não vou citar nós Dois na frente da base Dois na frente da base Varanda dois Varanda dois 35, 35 Dois varanda ruxando Ruxando 35, 35 Olha a bomba Pega o ruxado aí, ó Pelo Konek Novak Olha a bomba A base aí, ó Aqui na base Ei, já tão dentro do... Ai, não, tá não, tá não O Pedro tá lá Fundo Ah Olha Olha Ah, parando de vestida Já era Já era Tá ligado Quero ver o Novak aí Alguém plantou a bomba Alguém plantou a bomba Fazer o quê? Quero ver o Novak morrer Beleza, então Vamos jogar então É É hora de agitar Aí, ó Depois de cinco rounds Novak vai gerar Calada que fumaça Tá aí, Novak Cuidado, Novak 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 é kamikaze, viado Tá tudo pro B, eu acho, Novak Ai, dá o cu que chora Ih, tomou Tô a jogar já, Novak É, vai deixar pra próxima Próximo round Eu disse que começa Tem link Cadê melhor do que eu de vocês, cara? Pode falar o que quiser Ah, você ganha pra nós no FF Que eu resto Meu, na frente da base tem dois Olha a bomba Os cara parecem Snoop Dogg Só joga na fumaça E o Novak Jogou a... Eita porra Ah, tem um B, ele voltou 32B Voltou? Voltou Tá, eu vou avançar Beleza O legal é que essa parte dessa barra é de feia, cara Tô no B, hein Caralho, velho Tá dentro da base, cara Só tô pior que o Novak Ô, só não tô pior que o Novak Tá gastão Isso aí, então Ele foi pra água, será, hein? Eu acho que não, né? Não Ele voltou Parando aqui comigo, velho Conec B3 3? Sabeu doido? Ah, eu peguei o outro Tinha 3 Missão completa Global Risk venceram Olha como é que se... Desafio Vai, vai, vai Vixi, mare Nossa Novak corrigindo o cara no português Nossa, hein, jovem Que é isso, hein? Ah, tá maluco, fi Que recalque, hein? Cranada de fumaça Você tacando flecha aí, caralho Agora eu mandei você Cranada de fumaça Cala a boca, ô Vai, vai, vai Obrigado Ruxa, 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 ruxa Ruxa Novak Ruxa Novak Novak é isso, cara Viu? Fundo, fundo, fundo Lasca, lasca Eita porra Tomei Acabou a bala A base deles Só um Só vi um na base deles Dei dois, botou outro Deu a cara no... Ah, não Tá dois no meio Dois no meio E um no B Caralho, mano Você não joga sério não, cara Sei não, viu Caralho, meite, meu Foi de bola de moleque Novak, dois barra seis Ô Novak, sua net caiu ontem e não voltou? Oi? Sua net caiu ontem e a galera não voltou mais? Fui transar, cara Porra, tá maluco Fui, véi Ficar parei, né? Fui transar de costa Só pode Fui de costa não vai Agora eu sou casado Agora, mano Fundo A aí, ó Fundo A Fundo A dois, já no Bomber Já no Bomber dois Um no trem Um no trem Um no trem E no sentido do pular Caralho, véi Vou jogar sério Ah, ué Plantou a bomba Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Não, não Joga 9A não, pô Não usou não Usou beta não Tô, velho Tô que eu não tenho conta não Pô, é, cara Você tá superando aí Eita, poxa Então dá minha ar Vai, dá minha ar Vai, dá minha ar Vai, dá minha ar Bomba de fumaça Tem base deles ainda Moleque sai da base não, filho Granada de fumaça Flash Minha base e minha vida Granada É aqui B É B eu acho, hein Granada de fumaça Granada de fumaça Vai Novak, vai Novak Ruxa aí Pô, os caras não saem da base não, véi Sem QQ, sem QQ Sem QQ 1 barra 9 Ô Ainda tão na base, véi Acho eu vou ruxar, não tô nem vendo Passou um fundo A Passou um fundo A Que eu já vi Ai, caralho Eu mesmo travei Meio Foi... Varanda, varanda Tá ruxando varanda Pega ele aí Passou, passou Passou, vai Da porra Caralho Tô falando que essa arma é horrível Tô falando que essa arma é horrível Essa arma é boa, viado Tu joguei com ela e chegou Flash aí, caralho Não Ou Me mostra Vou... Confiado Eu não Granada de fumaça Joga sério aí Granada de fumaça Oh, filho do Lenny falando Dois no B Granada Eita porra 50 de HP Flash aí, caralho Flash na sua voz Eita porra Granada Cê é louco, hein Acaba não a granada desses caras Olha a bomba Granada de fumaça É Pedro Bomba de fumaça Granada de fumaça Olha a bomba Olha a bomba Ajuda no fundo Pra não desfilar da puta No fundo? Demorou Ai sai Novak Vou entrei pra dentro da caixa Tô com 30 de HP Pode entrar no fundo, Fábio? Tem meio, tem meio Flash Olha a varanda lá, ô Ah, papou, cara Morri Tá na base lá, ó Vai, Pocoyo, vai, Pocoyo Vai, Pocoyo Ah, o Pocoyo parou Ele corre, corre, depois para O cara já sabe, Fábio Eita, tomou Ai, mano, mora Fita puta pra pôr meu kill, mano Esse viagem do caralho Esse velho Fundo, fundo, fundo Fundo, fundo Fundo, fundo Ai não, só um Tá, porra, moleque Agora virou piruleta, viu? Vai, vai, mata, mata Um de cada lado aí, ó Granada, peço, massa Ai, dá um pedacinho aí Pra você perder pra mim Um pedacinho de quê, mano? Tá, deu o quê? Mas tá tudo Caralho De novo Tô do fundo O cara deve tá com a C4 Alguém plantou a bomba Não, o Novak Eu vou ficar calado Joga, Novak Ninguém tirou nada desse cara, não Ele matou uns 52 Vai, Novak Se tu matar ele, tu é melhor que o Fábio, hein Já morreu Ai, ai ele pega a Snider Ai planta no B Ai ele planta no B Eu encontrei a bomba na área Não, B não, pô Deu tempo não Tá campo, ele tá campo Oi, ai Oi, ai Cara, esse Novak, viu, cara Meu Deus Tá louco Eu tava com 20 de HP, cara Vou fazer o quê? Tá louco User in your channel timed out Bora bem, bora bem, bora bem, bora bem Bora bem, bora bem, bora bem Granada de fumaça Granada de fumaça Granada de fumaça O cara já avisou pra todo mundo É bem, é bem, é bem, é bem Corre, 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 corre Granada de fumaça 54, viado O moleque tava aí Escondido aí Duas caixas tem Duas caixas tem Porta tem dois Tá aí, tá aí, tá aí Fica aí, fica aí, Pedro Fica aí, tá direita Direita, direita aí, ó Boa O que que o André tá fazendo no fuma? Tem trem, tem trem Tem no trem, cara O AC4 tá no B Tem dois, 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 Pedro Com ele Mata o do B e planta aí, ó Ah, é o melhor O cara, Leandro, vai postar o meu highlight, né? Toma Boa Tá aí, ó Missão completa Blacklist Boa Lelec 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 A bomba se encontra na área Ainda bem que não era o Novak, né? Não, se fosse o Novak era GG Tá doido Tá doido Tira nada de fumaça Novak Por que que tu é assim, hein, Novak? Quero pop, no Mas não é Pô, duro Tá doido Caraca E aí, caralho Na C4 aí Tem cabra aí Tem cabra aí Tem cabra aí Tem cabra aí Come ele, come ele Eita Caralho Embaixo ou em cima? Embaixo Tem outro Boa, granada Ih, não adianta eu voltar não, filho Granada de fumaça Olha aí, embaixo aí, cara Tá vendo tira aí, cinquenta tira aí, ó 3 caixas Ai, come eles, come eles Troca eles ai Costa Deixa eu olhar a costa Tem não, tem costa não Granada de fumaça Ai moleque Que isso jovem É nosso, é nosso Segura Segura Só fica ai Fosse o Fábio ganhar né, não sei o Pedro O Fábio ganhava 3 segundos já era Pensa num cara que gosta de segurar É o Pedro Segura mesmo Pedro Caraca Com as duas mão O Pedro segura e não solta Beleza, vamo lá Quase a mesma mania do Fábio Só que o Fábio morde Cara é fã Olha a bomba Fala pra ele Pedro, eu segura Eu coloco na boca Tá querendo flecha ai caralho Bora varanda Ai viado, não, não, meu Deus do céu Granada de fumaça Cê carregado pelo Ah não, cê que era o Fábio Já me assustei, cê é louco Bora Fábio, varanda Fábio Janela tem trem, trem, trem Granada de fumaça Sem chorinho Dois no trem Três caixas Três caixas Três caixas Não, três caixas morreu Três caixas morreu Ele tá na coluna da varanda ali ainda Granada de fumaça Caralho o moleque saiu das cinzas ali ó Porra foi essa Varanda agora Tem na primeira da varanda Na primeira da varanda eu acho Ainda tem É A primeira A primeira e recuado Mas se liga Eu morro que eu vou dar um Vai na janela Pegou, pegou Vai, vai, vai Tem um fundo A Tá mais não Voltou pra varanda Ixi, tá bem O Pedro foi dar um droga Atirou antes de um Fundo A, fundo A Fundo A e varanda Ai não, morreu Não, matei varanda Fundo A A porra Vai pro B, vai pro B Caralho Tomei uns tec Eu não sei da onde O justiceiro tá fazendo justiça Vem Beleza, vamo lá Vamos lá Abrir um mira aí, Novak Granada de fumaça Granada de fumaça Granada de fumaça Olha a bomba Deixa eu ver Entraram já Bomba de fumaça Smoke me quebra Aí eu jogar outro smoke Toma granada Flash Olha os campi aí Porra, os caras jogam no Snoop Dogg doido Granada de fumaça Vou ficar pra trás Porta tem Tá lá, geladeira, geladeira Porta tem e duas caixas tem E eu tô só a merda, 15 HP Eita porra, granada Ah, o cara rushou aí, cara Vai pegar Rushando os dois aí Os dois rushando Tem outro rushando Tem um janela e tem um costas aí Ih, deu ruim Deu ruim agora Dois de HP Tem um esquerdo e um direito Tá subindo aí, ó Missão falhada Noco Misk Vencer Ó da barca Parra com dois de HP Então eu quero cargar vocês, seus boss Não, não, bora Bora pescar, bora pescar Vamos jogar assim Granada de fumaça Caralho, garoto Muita onda Tem um meio aí, ó Granada de fumaça Granada de fumaça Granada de fumaça Olha onde que esse filho é da puta Fica Ah, tá bom A proteção Granada de fumaça Conec tem, hein Conec B Escada tem Escada A Bomba de fumaça Boa, três caixas tem Três caixas No meio aí No meio tem Três caixas ainda tem Ganhei três caixas Ganhei três caixas Janela do ar Pode, pode, pode Eu dou a vida Vai, eu dou a vida Eu quero ver A bomba se encontra na área A Eu vou olhar a varanda Pode confiar aqui Peguei fundador Você vai dar varanda agora Ixi Ui Esse moleque subiu, cara Dinheiro Caralho Se fosse o Yuri eu tava morto na hora dessa. Granada de fumaça! Caramba, eu comprei em mim. Dois de bate. Qual é a bomba? Flechou, deve estar no meio ali. Toma. Granada de fumaça! Ai, que bosta. Tá lá, tá bem intensinho. Onde, onde? Três caixa, dois. Três caixas, dois. Vamos continuar que eu vou pro que eu tô vendo. Ai, ai, não! Vai aqui embaixo, ai! Fundo A, cara. A gente não sou fundo? Não. Meio, meio. Olha a costa ai, ó. Vem C4, vem C4. Tá olhando a costa, a C4 tá olhando a costa. Fui pegar a C4. Olha, deu a cara ali no trem já. Toma. Dá a cara de novo. Vem, vem, vem C4. Ah, cadê o Chico Bill que tá ali? Bora Pedro, bora Pedro. Eita, onde? Escada? Ixi, escada é foda. E ainda de up aí. Vai agora não Pedro, vai agora não Pedro. Segura mais um pouquinho. Subiu, subiu. Varanda. Varanda, varanda. Ih, agora tu me quebrou. Se tu tivesse comigo a gente tinha matado já. Tu tem varanda e escada. Os dois tão lá? Aham. Então bora. Dava pra gente ter matado, velho. Eu tirei 39 e 33. Ae, milasca. Joli, né? Vim não. Vim na escada. Vim nada de escada. Oi, caralho. Errei. Beleza. Missão falhada. Falei com escada. Cara, é o Bruce Lima, né? Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Pô, vocês não vai? Joga no Snoop Dogg, não vai? Granada de fumaça. Granada de fumaça. Vai, vai. Come eles, come eles. Aí, vai. Já passou um em cima da base deles. Tô cego, tô cego, tô cego, tô cego, tô cego, tô cego. Ai, caralho, velho. Subiu aí meio, ó. Granada de fumaça. Base deles tem. Pega, André. Nas costas, pega nas costas. Olha os campers aí. Eles sempre camperam aí, ó. Falei? Tá aí, tá aí, Mites, ó. Falei? Eles sempre camperam aí no B, cara. Perdemos o round, viu? Missão falhada. Cara, não esquece. Fábio, barra 7. Não, não, não. Bó jogar sério agora. Tô brincando, não. Jogar 7. Vamo lá, vamo lá. Vamo pescar um e depois a gente rusha. Granada de fumaça. Boa, moleque. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Tem mais um, cuidado, cara. Passou um, três, janelar. Janelar? Já tem um janelar que eu já vi. Passei, vou pular janela. Ah, o cara me matou. No ar ainda, cagão, cara. Subiu aí, subiu o varanda aí, ó. Janela, janela. Subiu o varanda, ó. Vai pra janela. Ah, caralho. Pulou janela e varanda. Barca do varanda. Tá todo mundo de alto, cara. Três caixas tem, três caixas. Trem, vai, pega a costa. Pega a costa do trem, ó. Bona, vaque. Trenou um doente. Tinha, matou. Pronto, só segurar agora. Tá o delay aqui, tá o delay. Maripá. Granada de fumaça. Olha o fundo, viado. Olha o fundo aí, ó. Esse de fundo aí, viado. Varanda, ó. Varanda, ó. Varanda, Novak. Não entregar não, viado. Missão completa. Blacklist venceram. Ó, o cara saiu. Ai não, caiu. Vamo lá, vamo lá. Bora ganhar, bora ganhar, bora ganhar. Bora ganhar, bora ganhar, vamo lá. Porra, mesmo internet, eu não caí. Granada de fumaça. Puxou a... Olha a bomba. O cabo do modem. Eu não caí não, também descia do jogo, cara. Também descia do jogo. Bomba de fumaça. Granada de fumaça. Olha a bomba. Eita, que porra é essa aí, Fábio? Fábio puxou a vip, cara. Meu Deus do céu. Foi descer no jogo, velho. Eu vou entrar meio. Não, o Fábio é doente mental, mano. Puxou a vip, cara. Doente mental não. Só do que eu faço a doença. Olha a bomba. Deve ter bomba aí, ó. Só sobrou... Varanda, varanda. Varanda, varanda. Caraca. Fábio é burro. Manda um salve aí, vai. Manda um salve aí. Talve, cara. Até mais. Tchau. Tá me desculpando por causa da vida. Foi porque... Eu abri uma exceção. Porque minha cara quebrou no mesmo caminho. Che, viado, viu? Meu Deus do céu. É uma peluca. Tchau. 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 Tchau.